Olá pessoal, você que gosta de sabão, elaboramos aí mais uma super receita para você e dessa vez é o sabão de cravo com margarina, margarina com cravo. Esse sabão ficou muito bom, espero que você deixe aí o seu gostei, olha aqui o teste da espuma que eu fiz, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal, você pode fazer dele detergente, você pode fazer sabão para lavar a roupa e dá muita espuma, muito bom esse sabão, não precisa você comprar aquela margarina tão somente para fazer o sabão, utiliza aquela margarina que já está um pouco velha e você pode também, se quiser, comprar a margarina, compra aquela do precinho menor e faça o seu sabão e você terá um sabão de qualidade em sua casa. Siga aí o passo a passo da receita e não esqueçam, compartilhe essa receita com seus amigos e amigas. Então pessoal, para a nossa receita de hoje nós iremos fazer um sabão em barras, esse sabão com os seguintes ingredientes, 500 ml de óleo usado de fritura, pode ser óleo novo também, 500 ml, uma margarina de 500 gramas, você compra aquela mais baratinha que tem, nós compramos aquela de 2,98, você vai levar no micro-ondas até dissolvê-la completamente, ela ficar totalmente líquida. Um copo de 200 ml de soda cáustica, 50%, 2 colheres de sal de cozinha, 2 colheres de açúcar, 2 ml de água para dissolver o sal e açúcar, cravo da índia, corante, é o que nós iremos usar nessa receita de hoje. Nós iremos derreter a nossa margarina e já voltamos, enquanto isso vamos colocar o sal e açúcar aqui também para se dissolver. Então pessoal, já levamos lá no micro-ondas só para derreter mesmo essa margarina e vamos colocar ela aqui juntamente do óleo, ela já está líquida. Agora nós estaremos dissolvendo aqui também, mexendo aqui para dissolver no gelo de água, e vamos colocar os líquidos, os sais aqui, açúcar e o sal. Vamos colocar aqui, vamos colocar a tampa, vamos colocar a soda e vamos bater. 200 ml de soda, 50%. Batido um minutinho, nós vamos colocar aqui a nossa mistura do sal e açúcar e vamos bater novamente. Está um pouquinho escuro porque o meu óleo já estava bastante usado mesmo. Vamos bater mais um pouco. Então pessoal, bate primeiro um minuto, depois coloca água com sal e açúcar mais um minuto e já fica nesse ponto aqui, o ponto de pudim. Nós vamos colocar aqui a metade. Vamos colocar aqui um pouquinho de corante, verde. Pode ser esse aqui de material de construção. Não coloque demais, né? Mais um pouco assim que dê para coloriar a nossa massa. A gente dá uma outra batida para misturar. Mais um pouco assim que dê para coloriar a nossa massa. A gente dá uma outra batida para misturar. Vamos colocar o restante. Vamos pingar mais umas gotinhas de corante para ficar bem bonito. Vamos com o cabinho da faca. Agora pessoal, chegou a hora que a gente vem com o cravo da índia. Você vai decorar ele agora com o cravo da índia, que vai ajudar perfumando ele também. Para pegar, a gente vai fincando ele aqui. Ele vai exalar o perfume dele, aqui no sabão. Assim nós decoramos ele, fincamos cravo por ele. Vamos deixar ele esfriar e depois a gente volta para cortar ele. Então pessoal, passou de uma noite inteira, em umas 10 horas depois que eu fiz o sabão. Ele está aqui firminho, vou desenformar com você. Vamos ver aqui como ficou. Ficou bem bonito aqui. Vamos colocar aqui um pouco de água na vasilha. Vamos passar nossa bruxa aqui. Vamos passar nossa bruxa aqui. Olha. Muito bom o sabão. Espero o seu like. Espero esse seu gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e acompanhe uma variedade de receitas de sabões que nós temos aí no canal. E até o próximo vídeo com você. Sucesso em suas receitas. Bem prático e fácil de fazer. O nosso sabão. Ficou aqui de cravo e margarina. Bem cheirosinho, bem gostoso. O nosso sabão. Tchau. Tchau. E aí